E aí galera, aqui é KMG Animes e voltamos mais uma vez com o Baki, mas especificamente pra gente tá falando aqui de Baki Gaiden Scarface Que sim, tinha aí ficado um tempo sem vir aqui, porque a gente falou de outro assunto já aqui no canal Mas voltamos mais uma vez com o Baki Gaiden Scarface, que por sinal está bem interessante A gente viu que rolou muita treta aí entre a Yakuza e até mesmo quase que mataram o vovô Hanayama, né? Mas enfim, vamos ao que interessa, porque sim, logo nesse início o que a gente tem é as costas do Hanayama tomando banho ali enquanto está pensativo E se é dito o seguinte, o nome desse capítulo é Os Dois Genokai E assim começa o capítulo onde a gente vai pra uma prisão, vamos vendo o corredor, até que chega numa sala que está um policial ali, um agente penitenciário E no meio disso temos um cara entrevistando alguém E assim é identificado quem é esse alguém que está sendo entrevistado, que está sendo conversado, que está preso E esse alguém é um Genokai da sétima geração, segundo posto e chefe executivo, líder do grupo Kayamura Onde ele seria o Kayamura Zen Ishiro, de 71 anos E assim a gente vê que ele começa a falar, que tinha entendido, né? Que o líder da quinta geração do Fujiki teria sido atacado Vemos ali o Genokai da sétima geração, que é o quinto posto subordinado do grupo Kayamura O Mini Rikia, de 49 anos, falando sobre isso, explicando que tantas autoridades como o grupo Fujiki suspeitam deles E é aí que o velho começa a explicar, né? Dizendo que faria total sentido aquilo ali E até pergunta pro cara, o que você acha disso? O que você acha que aconteceu? O que você acha que puxou todo esse golpe? E é aí que o Mini começa a dar sua opinião, dizendo que não pensou tão longe assim E ali o velho líder começa a dizer Eu entendo E o Takahashi? E é nessa hora que o Mini começa a responder, dizendo que não tinha visto E também pensou em falar com ele primeiro Perguntando se ele queria transmitir alguma mensagem para o senhor Takahashi E naquela hora o velho diz que sim Logo em seguida o policial acaba falando, né? Que tinha acabado o tempo Ele vai se levantando E aí acaba dizendo que aquele não era o momento de dar a mensagem E não era algo tão importante de qualquer forma, né? E até mesmo diz que ele enviou os melhores cumprimentos que ele poderia dar para o Takahashi O homem concorda Ali até mesmo presta condolências, presta respeitos para o mestre O mestre, onde o mestre até mesmo diz, né? E por falar nisso Ele tinha certeza que ele já sabia de tudo Mas é melhor ele em si cuidar das costas com mais cuidado, né? Para ele ter mais proteção, né? Porque ele poderia pegar em bomba a qualquer momento Ele tinha que estar ligado nas coisas E é aí que vamos para o escritório do grupo Kenogai Da família Nozushi E lá naquele escritório Vemos alguns conversando, né? Onde se fala Caramba, aquele velho temoso ainda tá vivo Espera Mas vamos acabar com ele agora? Os caras tudo empolgados, né? Porque dizendo que não tinha conseguido matar o velho Mas iria acabar com ele rapidamente E sim, era realmente o grupo Kenogai que estava por trás de tudo E assim, um dos caras ali Que é apresentado com o Kenogai da sétima geração Quarto no ranking ali Líder da família Nozushi Da sexta geração Kayamura Zenchi De 50 anos E ele acaba dizendo que tava tudo bem Até mesmo ele fala, né? Que se ele quisesse agir agora O hospital já está cheio de soldados por toda a parte Isso seria algo bem complicado E assim, vemos outra pessoa, né? Que seria, no caso O Kenogai da sétima geração Do oitavo posto Subordinado da família Nozushi Da sexta geração Lida da segunda geração Gyojinkai Yakushimaru Masashi E esse cara que teria 59 anos Até começa a perguntar se realmente tava tudo tranquilo, né? Se ele estava discutindo isso na frente de um policial E se isso era realmente certo Os caras até mesmo se perguntam realmente se era E ali o Senji acaba falando o seguinte, né? Dizendo que todo mundo poderia relaxar, né? Até mesmo porque Aquele policial era aliado deles O VT mesmo era Um dos caras da sede da polícia da província E líder também da divisão de crime organizado Ele era o Doi Tzunehiko De 56 anos Logo após, a gente tem também os demais, né? Que começam a conversar ali Onde até mesmo o Zenji pede pro Tetsu Sentar naquele local E quando ele vai se aproximando Se é explicado também, né? Quem é que tava ali Que era o Genogai da sétima geração Sétimo posto Membro do grupo Guroda De 4ª geração Subordinado do grupo Takahashi De 2ª geração Líder do grupo Kamatanou Kazuga Tetsu Hiro E vou deixar claro aqui Meu amigo Eita! O nome complicado Entre escala de poder Complicado aí Dessas classificações, viu? E assim Vemos que o Zenji Começa a falar um pouco mais Explicando as coisas Enquanto eles estão falando Um monte de barada aí E uma das coisas que é dita É o seguinte Eu ouvi dizer Que o Mair Deveria vir aqui também Ele é do tipo Que gosta de começar Com calor Imediatamente, né? E o Zenji Acaba dizendo que Ele era o culpado E tava com uma tarefa Muito importante Naquele momento E assim Vemos que os caras Entendem aquela situação Meio preocupado E ali o cara Da polícia Infiltrado, né? Acaba dizendo o seguinte Está tudo bem Mas você tem certeza disso? O cara é quase Sobre-humano, né? E é assim que O Zenji pensa um pouco E vamos pra outro local, né? Onde está justamente O Mini O Mini O Mini tá tentando Chegar nos Ganongai ali Na outra parte Da equipe, né? Do mesmo grupo dele E está sendo alvejado Por vários inimigos Ou é até mesmo Se grito, né? O que merda Que tá acontecendo aqui? Vocês pertencem ao mesmo grupo? Ele não tava entendendo O que que era Que tava rolando Os caras simplesmente Começam a gritar, né? Por ele, né? Por que que ele mata? Ele não tô conseguindo Inclusive Ele até mesmo Derruba alguns caras, né? Vai lutando ali E aí que vemos Que o Zenji se aproxima E começa a falar Que os caras ali, né? Não tava dando muita conta Disso tudo Onde até mesmo Um Mini Até olha pra ele, né? Fica meio confuso Com a situação E o Zenji já mostra As caras dizendo o seguinte Se eu tivesse desistido Não apareci Vocês teriam atirado em tudo E o cara pede desculpa E aí que O Mine se aproxima, né? Chamando por ele E ele diz Ei Mine É tudo culpa sua E assim Vai com um belo De um soco No rosto do Mine, né? Dando um belo De um urro nele, né? Que ali Pelo grande entender Já apaga ele E assim faz sentido, né? O que o velho Da Genogai Acabou falando, né? Proteja suas costas Tenham cuidado Com o que vai acontecer A partir daqui Ele já sabia Que tinha tramas Ali na família dele E assim Vemos que o cara rebate, né? Cai no chão Todo ferido Onde até mesmo O Zenji Acaba dizendo Que a garagem dele Tinha virado uma bagunça Por causa daquela situação O cara ali Tá todo arrebentado A moto Cai com tudo E assim Ele tenta se levantar, né? Perguntando pelo senhor ali O que estava fazendo aquilo Onde até mesmo Um dos outros Já acaba até falando Que esse era O estilo do líder deles, né? Do Zenji E é aí Que vemos Que ele começa a falar Olha Até minha edição De condicionador Blendly Está arruinada E naquela hora Isso não faria sentido Isso era o menos importante E o Mini Começa até a perguntar, né? Por que você está fazendo isso? Lá do Zenji Sem dar importância Ignorando Acaba Pedindo ali A arma do cara O cara entrega O Mini Fica bastante surpreso E de repente O que acontece? O cara Literalmente Atira duas vezes Na cabeça do Mini O matando Estando nem aí Para o que poderia acontecer Com ele Não ligando Porque ele está matando Grupos da própria facção E assim Acaba dizendo o seguinte Você não precisa De explicações Seu idiota Eu estou cortando Você E assim Vemos ali Que um dos Cucueiros Subordinados Acaba até Fiz falando, né? Ei Ele está Morto E aí Acaba pedindo Para que todos Saíam Todos pudessem Afastar ali E pedia também, né? Para que limpassem Aquela bagunça Que estava ali E naquele momento Ele não seria Capaz de entregar A mensagem Do velho Dada à prisão Onde também Ele disse, né? Que teria sido Uma conversa Bastante cuidadosa E ele teria Uma intuição Muito boa Ou seja Ele já entendia O que estava rolando Não tem nenhuma Mensagem Para ser entregue Por mais que tivesse ali Tal ponto De acontecer O velho já sabia Que não ia dar bom Para o Mini Em si E aí Que vemos Que outro Se aproxima Um dos caras Que foi mandado Para atacar O velho da Fujiki Acaba dizendo o seguinte O que devemos fazer agora? E é assim Que ele começa A sair dali Tranquilo E apenas diz Apenas faça Como planejamos Mas enquanto rola Tudo isso Vamos para Hanayama Que está tomando banho Está ali Pensativo Tentando entender O que é que está Ocorrendo E aí Ele começa A narrar Para si mesmo Contando a história Dizendo Antes que eu percebesse Sempre alguém Malicioso Destruía o pneu Da minha bicicleta Favorita Colocou Maionese Na minha caixa De correio Vandalizou Minha parede Atirou Na minhas janelas Arranhou O meu carro Todos esses momentos Específicos De vários momentos De várias eras De várias histórias Do Hanayama Desde muito novo E assim Ele continuava A pensar no banho No final Nunca descobri Quem foi o covarde Que fez isso Nunca me importei Com as coisas mesquinhas De antes Mas desta vez Lembrando Do seu avô Até mesmo Do imortal Um dos companheiros De guerra De Hanayama Ele dizia Eles foram longe Demais Com certeza Quem fez isso Eu vou descobrir Ele desligava Sua ducha Enquanto víamos Que os homens Estavam se preparando Para fazer alguma coisa E se dizer E isso vai acontecer Sem piedade Onde vemos ali O seu avô Em coma Sofrendo Lutando pela vida Ele olhava Para sua mão E pensava Eles pagarão Por tudo O que Fizeram Onde acabamos Vendo aí O rosto De Hanayama Pensativo E ao mesmo tempo Com raiva Com ódio Os olhos dele Entregavam isso E com o final Desse capítulo Vemos muita coisa Interessante Legal pra caramba A gente poder ver aí Hanayama Todo pensativo Com fúria E também Por termos Descoberto Quem é O verdadeiro vilão O tal Do Kanamura Zenchi Que é um cara Bem problemático Acho que é Kanamura Eu acho que é Kawamura Ou Kavamura Sei lá O fato é Que é o Zenchi Que é o grande vilão Da história aqui Parece que ele tem Uma raiva Há muito tempo Guardada Contra o Hanayama E agora Finalmente Ele chegou no ponto De chamar Atenção do mesmo A coisa parece Que vai Pegar fogo De fato Enfim Vou ficar por aqui Se você curtiu esse vídeo Dá aquele like Comenta Não deixe de se inscrever E ativar o sininho Para estar recebendo notificações Do vídeo que eu posto aqui Todo dia Tranquilo? Valeu Falou Fui